Vai daí ó, não fica segurando aí não Pula lá, pula lá Vai lá, vai lá Calma aí Zé, calma aí Zé, aguenta aí É a borracha Pega essa corda Deixa a corda aqui colega, leva a corda lá Leva a corda lá, a gente pega aqui e puxa de volta Tô cegado, tô cegado, tô cegado Tô cegado é Eu falei, não dá Que rique de dedão Tô cegado, tô cegado, tô cegado Tô cegado, tô cegado